Eu sou professora da Escola Municipal São Tomás de Aquino, faço parte do Grupo de Prática Exploratória do Rio de Janeiro. Duas boas-vindas a todos e todas a essa quarta roda de conversas sobre a vida na sala de aula. A nova vida na sala de aula, agradeço em nome de todos a parceria da CCE PUC-Rio, do Grupo de Prática Exploratória do Rio de Janeiro, do Departamento de Letras da PUC-Rio e do Curso de Especialização em Língua Inglesa da PUC-Rio, agora 100% online. Agradeço também o apoio do Grupo de Prática Exploratória nos bastidores. Hoje, no apoio, no suporte nos bastidores, nós temos a Bebel, Beatriz Barreto, Cris, Inês, Emanuele, Mara, Thelma. Espero não ter esquecido de ninguém. A Mara, já falei. E, claro, agradeço também a presença de todos. Nem preciso lembrar que nós estamos aguardando todo esse movimento no chat que vai ser alimentado com as dúvidas, as questões, essa conversa que nós temos lido com muito carinho. Estamos acompanhando todo esse trabalho, toda essa conversa de vocês e toda essa grande reflexão a cada semana. Só lembrando de quem não fez a inscrição para a próxima roda, a quinta roda, que faça. Vai ser nosso encerramento, nossa última roda. Hoje, nós estamos preparando desafios, surpresas exploratórias imperdíveis. Hoje, a nossa reflexão é sobre a formação docente através do olhar exploratório. Formação entre fronteiras. Vou apresentar com muito prazer Vanessa, Evelyn e Isabel. Vanessa, conheci há pouco tempo, já estou, sim, empolgada, com entusiasmo, o jeito que ela fala dos alunos. Vanessa é professora de inglês no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Japeri, e diretora adjunta da Escola Municipalizada de Jaceruba, em São Gonçalo. Evelyn, companheira de eventos, companheira dos alunos que ela traz para os nossos eventos, para os nossos encontros. Evelyn é professora de inglês no CIEB 050, para Pablo Neruda, de São Gonçalo, e diretora adjunta no Colégio Estadual Machado de Assis, em Niterói. Além disso, Evelyn é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Prática Exploratória, o NEP, da FFP. Isabel, companheira de muito tempo, de muitos eventos, muitos encontros, sempre entusiasmada, conheci há muito tempo, lá em 2002, quando Isabel, que já é exploratória, estava se descobrindo, fazendo já seu doutorado, Isabel é professora adjunta da UERJ, coordenadora da área de estudos linguísticos do Programa de Prós-Graduação em Letras e Jurística da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Isabel é líder do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Prática Exploratória. E agora, meninas, com vocês. Boa noite a todos e a todas. É com muita, muita alegria que eu me, junto ao grupo, dessa vez com um espaço maior de fala, para a gente pensar exploratoriamente, nesse caso de hoje, sobre a formação do professor. Eu quero agradecer a Inês, a Bebel, a todo mundo do Grupo de Prática Exploratória da PUC, que por lembrar da gente, né, Vanessa e Evelyn? Na verdade, outras pessoas poderiam estar aqui representando a UERJ, a FFP, por exemplo, o Dieguinho, que está por aí, a Thaís, que está por aí, a Sônia, que eu vi também. Enfim, muita gente bacana. E aí a gente vai começar só pedindo desculpas, porque eu mandei, assim, umas informações para a Val. Eu não sou mais coordenadora do mestrado, tá? Eu continuo ligada ao programa de pós-graduação, mas não mais como coordenadora. Uma outra colega, a professora Andréia Rodrigues, é que está respondendo por essa atividade nesse momento. Eu queria começar falando um pouquinho, antes de passar a bola para a Vanessa e para a Evelyn, sobre a minha formação, tá? Porque eu acho que quando você está nesse lugar de... Eu não gosto de formação porque parece que você está injeção das pessoas, mas de colaborar para a educação profissional das pessoas, você precisa pensar na sua. E eu pensei, eu sempre pensei. Eu trabalho com formação de professores desde 2001, mais ou menos. E eu mesma sou professora de educação fundamental, eu fiz curso normal, fiz graduação em letras na UFRJ, e depois comecei o processo de formação continuada, né? Então, em todo esse momento, eu me senti, assim, cruzando fronteiras de saberes, fronteiras de espaços institucionais, né? Fronteiras, assim, com outras pessoas, as minhas identidades de aluna e de professora, sempre presentes, né? Às vezes, numa situação até de ambivalência em determinados momentos. Então, eu pensei muito, é claro que eu reconheço toda a colaboração, tudo que os meus professores fizeram durante a minha formação, mas eu senti algumas ausências. E quando eu comecei a trabalhar com formação docente, eu pensava naquilo que eu não tive. Até porque também nem professor tem condição, né? De oferecer tudo para os seus alunos. E isso foi bacana, porque me fez ficar inquieta, procurando outros espaços, outras interlocuções, outras reflexões, né? Então, esses entre lugares, a gente tem que pensar muito, ainda mais nesse momento, né? É o agora, o futuro, esse entre lugar remoto que a gente está, cada um na sua casa, as nossas fronteiras aqui, na tela, se cruzando, o que cada um está pensando, o que cada um está se mobilizando, né? Nesse momento líquido que o Bauman já falava, eu acho que isso agora está muito mais concreto para nós, a liquidez no momento. A gente, se não tinha certezas, agora é que não tem mesmo. Principalmente no que diz respeito ao ensino. Tem muita gente colocando culpa na formação. Será que a gente tem que encontrar culpados? Eu não sei se é assim. Eu acho que esse processo formativo da gente, que está sempre continuando, eu acho que essa live é parte desse processo formativo, a gente começa a se repensar. Ninguém está pronto, assim, acabado. E isso é que é o bacana. Se tudo estivesse pronto e acabado, a gente fecharia as universidades, as escolas, e não precisaria de mais nada. Mas é isso que nos move, que nos mobiliza, né? Então, eu gosto de pensar a formação docente não como um receituário, mas como possibilidades, como caminhos, né? Possibilidade de aprender na relação, na busca pelo entendimento, nos laços de afeto que a gente pode construir com as pessoas, né? E quando eu penso mais especificamente na prática exploratória, que a Val lembrou, que eu conheci lá nos idos de 2002, 2003, eu comecei o doutorado, eu ficava me questionando o que negócio era esse de prática exploratória, né? Se eu era exploratória, e comecei a levar isso para a escola, que era um instituto de educação, além da UERJ, né? Onde eu trabalhava. E aí, a prática exploratória me tem mobilizado no sentido de construir esses diálogos, e eu não consigo mais pensar em prática exploratória sem pensar em pedagogia decolonial, sem pensar em letramento crítico, teoria queer, quer dizer, são tantos diálogos possíveis, porque a prática exploratória, ela é aberta, ela não é assim, eu sou isso, eu sou apenas isso. A gente, quando vê que existe coerência, existe possibilidade, possibilidade de crescimento, a gente vai cruzando essas outras fronteiras, tá? E ela me mostrou que, através dos porquês, dos princípios, das atividades pedagógicas com potencial de exploratório, a gente consegue trabalhar, né? A busca pelo entendimento, eu vejo sustentabilidade no meu trabalho, porque são 20 anos, né? Eu vejo isso nas pessoas que eu tenho ficado comigo, mas eu queria só colocar que também não é, assim, uma formação, aquilo que a Inês chama de puzzle-driven approach, que é um processo formativo que pode ser fomentado pelos puzzles, tá? Mas que não é uma obrigatoriedade. O aluno, né? A informação, ele não precisa se alinhar necessariamente à prática exploratória, mas se ele sair do curso com aquela ideia de que é preciso refletir, é preciso buscar, nossa, isso já é muito bacana para a formação do profissional, para esse tempo, para esse momento que a gente está vivendo, né? E o que vocês acham, Vanessa e Evelyn? Vocês que passaram um pouco por isso. Então, Bel, eu acho que, assim como você, tive a oportunidade de pensar e de viver o que é a prática exploratória, né? Então, sou muito grata à oportunidade, né? Dada pela Inês, por você, e por todo o grupo de prática exploratória, para a gente pensar hoje um pouco nesse percurso. Para mim, a gente está o tempo inteiro atravessando fronteiras, né? Ainda mais nesse período incerto, como você falou. Então, a cada encontro, né? Com o outro, com os nossos professores, com os nossos alunos, a gente está nesse movimento ali para também ultrapassar até as barreiras que as próprias instituições impõem para a gente, né? Então, eu acredito que é esse olhar que fica para a gente, né? Ao longo da formação, que permite que, junto com o outro, a gente consiga pensar nessas fronteiras, né? E, sobretudo, entender um pouco mais sobre cada uma. E aí, Vanessa, o que você acha? Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, para mim, é uma grande honra estar aqui, né? Sendo convidada pela grande Inês Bebel, Isabel, está aqui com o Balesca. Gente, aliás, olha, respeitem essa live, respeitem Inês Miller, Maria Isabel Cunha, que são mostras vivas, viu? Das fundadoras da prática exploratória, gente. Respeitem essas mulheres. E eu queria agradecer também a Isabel Cristina, a Gisele Colombo, a Renata Rodrigues, por terem sido as primeiras, né? Que me apresentaram lá na Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo, né? Uma faculdade da UERJ, que me apresentaram a prática exploratória. E me mostraram também, né? Que professor universitário tem afeto, né? Porque quando entrar na FFP, foi para mim a realização de um sonho, né? Porque eu vinha de uma graduação em uma universidade particular, nunca tinha estudado em uma universidade pública. Então, quando eu ingresso na FFP, eu vou com aquela ideia de que, nossa, professor universitário de escola, de universidade pública, nossa, o que eu vou falar com esse professor? Eu, já sendo uma professora, eu me perguntava, nossa, eu vou só falar besteira, né? Então, assim, quando foi essa aproximação tão maravilhosa, tão afetuosa, né? Com Isabel, com Renata, com Gisele, eu falei, nossa, caramba, que incrível. E gostaria também de agradecer, né? A todas essas, Maria Isabel, Valês, Cadriana, que eu estou tendo o prazer de conhecer também, mesmo que através de uma tela de computador, a gente consegue sentir o afeto, a dedicação de todas elas, né? E elas, eu acho que elas já nos mostram, né? Já atravessam uma fronteira, quando elas mostram todo esse amor pela universidade, né? E transpassam as fronteiras das hierarquias, né? Através do afeto. Praça exploratória, através do afeto, elas conseguem ultrapassar isso, atravessar essa fronteira. Gostaria de agradecer também aos meus companheiros de escola do Colégio Estadual Mirante Tamandaré, lá em Japeri, né? Onde a gente não se considera, não só uma escola, né? Somos uma escola, mas a gente se considera uma família, né? Porque nessa escola, eu sinto um grande amor, né? Pelos alunos, alunas, pela coordenação, direção. Então, é muito gratificante pertencer a uma escola como essa. Onde a gente divide muitos afetos, compartilha muitas alegrias e até tristezas também. E também gostaria de agradecer a escola municipalizada de Jaceruba, que é onde eu sou diretora de junta, e fica em Nova Iguaçu, né? E essa é uma escola também que já tem fronteiras ali com outros municípios, né? Que apesar de ser Nova Iguaçu, é muito próximo de Japeri. Eu gostaria de agradecer também a minha querida aluna Gabriela, que está aqui presente. É minha aluna atualmente do terceiro ano do ensino médio, também no Almirante Tamandaré. E agradecer a minha mãe e minhas amigas, que também estão aqui assistindo essa live. Então, como eu falei, Japeri, né? Japeri é uma cidade, para quem sabe aí de trem, né? É a última estação de trem do ramal Japeri. E é longe, né? Principalmente do centro do Rio. Inclusive, é considerado o IDH mais baixo do Rio de Janeiro, né? Onde não tem uma universidade, onde não tem cinema, onde não tem museu. E eu me deparei me perguntando e agoniada, por quê? O que eu estou fazendo aqui nessa escola? O que meus alunos querem aprender inglês, né? Foi quando eu entrei na especialização e eu pude descobrir, com a prática exploratória, que eu poderia ensinar e aprender com os meus alunos, né? Onde eu consegui perguntar a eles o porquê eles estarem aprendendo inglês lá em Japeri, né? Onde eles não teriam, talvez, nunca oportunidade de conversar com alguém em inglês ou de praticar o inglês, né? Então, eu consegui descobrir com eles o porquê deles estarem estudando e o porquê de eu estar ali ensinando, né? E foi uma fronteira que eu atravessei, que eu descobri que junto com meus alunos eu poderia, né? Tornar essa minha sala de aula mais confortável, né? Menos angustiante, mais leve o meu caminhar dentro dessa sala de aula. E assim, a minha formação, né? A Isabel falou formação é uma palavra que dá a ideia de formar, né? De forma, de ter um tamanho, né? Então, assim, o meu caminhar, né? Enquanto professora me trouxe até aqui hoje e então por isso que a minha fala eu vou ter uma fala o mais natural que eu puder, né? Que é assim que é a nossa formação. A nossa formação é assim. A gente vai acontecendo naturalmente. Não tem como a gente, né? Esquematizar e falar não, eu vou ser assim nessa aula. Muda de aula em aula, né? A gente tem três aulas por dia. Eu com a professora. Cada vez que estou na escola eu dou três aulas para três turmas diferentes. Em cada turma eu sou uma pessoa. Eu ajo de maneira diferente. Então, ela me trouxe até aqui. Então, não decorei nada do que eu vou falar, viu? Então... Gente, essa é a Vanessa. Essa é a Vanessa. A Vanessa... Fala, Flavio. Não, a Vanessa, ela teve uma fala interessante, né? Um dia desse a gente estava conversando que ela disse que quando chegou à faculdade de formação de professores ela viu que não tinha tido uma formação teoricamente informada, né? E que isso fez uma grande diferença na vida dela. Eu achei isso legal porque ela disse que só vivia na base da técnica, né? Do método. E que não tinha nenhum processo reflexivo aí. Vanessa, você pode colocar aquele primeiro pôster? Isso. Mas antes, Isabel, deixa eu fazer uma pergunta às pessoas que estão presentes aqui. Através do chat, tá? Pode ser pelo chat mesmo. Vocês vão responder essa primeira pergunta que eu vou fazer vocês. eu queria saber de quem está presente quem aqui teve treinamento para estar em sala de aula? Estou falando sala de aula quando era na escola, tá? Queria que vocês respondessem. Quem teve treinamento para ser professor ou professora, né? Para dar aula em qualquer... Pode ser escola particular, escola pública. Quem aqui teve treinamento? Sim, não. Pode colocar sim, nunca. Uma já respondeu. Vale estágio? Vale estágio. Você teve treinamento para estar no estágio? Teve estágio. Olha, vejam a seleção nesse caldo de Vanessa. Treinamento, tá? Isso. Quem teve treinamento? Sim, tive estágio. Não, não. Joguei fora os manuais. Boa! Adorei essa. Muito bom. É isso aí. Isso. É, estágio é uma coisa agora. Treinamento tem determinados espaços institucionais que a gente tem treinamento, né? Estágio e treinamento para curso de inglês? Não. Tive estágio? Não. Magistério no ensino médio? Uhum. Isso. Fiz estágio, mas não considero que tive treinamento. Curso de inglês, normalmente, a gente tem treinamento. Teacher's Training Course. Normalmente, é isso que a gente passa, né? Tem esse nome mesmo, né? É verdade. Exatamente. Exatamente. É, acho que teve um misto. As respostas estão assim, né? Não. Teve bastante não. Teve bastante sim na questão do estágio, né? Estágio na FFP, né? As pessoas estão colocando o estágio aí. Eu aprendi como não fazer. No estágio, eu aprendi como não fazer. Responderam aqui. Agora, a segunda pergunta. A segunda pergunta é, quem teve treinamento para dar aula online? Vamos pensar na nova sala de aula. Quem teve treinamento para dar aula online? Nas plataformas, atualmente, é Google Classroom, Zoom? Nunca, nem vi. Não, sim. Teve alguém que falou que teve treinamento. Não. Tive ano passado. Olha, já estava prevendo essa escola, hein? Nunca tive. Estou me virando. Só no Skype. A aula online é zero. Então, acho que assim, choveu de não, né? Na sala presencial, ainda teve alguém que falou, sim, considerando o estágio, tal. O mais legal, Vanessa, é que tem gente que está pensando, né? Será que eu tive? Será que eu não tive? Não, teve. A Luíse foi na fé. Apenas como utilizar ferramentas. O resto foi na fé. Mas aí que está. Será que isso que foi na fé, tudo isso que vocês tiveram, vocês também não utilizaram conhecimentos que vocês, né? Já tinham como usuário de determinadas ferramentas, de determinadas plataformas. Eu acho que muitos de nós estamos nos virando com aquilo que a gente já tinha, né? É. Até porque ninguém podia prever momentos pandêmicos em que todo mundo tivesse que, all of a sudden, mudar do presencial para o online. Né, Vanessa? Mas vamos para o post, que aí a gente tenta fazer uma costura com o que o pessoal está falando. Isso. Vamos lá. Vamos para o post. Pois é. Pois é. Aquilo que a gente estava falando ainda agora, né? De você transpor, de você fazer questões, fazer coisas com aquilo que você tem ou que você está começando a ter, foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar e trazer a prática exploratória. Isso, como a Val já lembrou, no doutorado. E eu me questionava se eu estava sendo exploratória na pesquisa, né? Que era uma consultoria com professores e também em sala de aula. Esse pôster aí foi produzido por alunas do curso normal do Instituto de Educação Carlos Pasquale em Nilópolis, onde eu era professora de inglês. Essa atividade surgiu de um listening que eu fiz. Inclusive, foi Evelyn que me ajudou. Ela tinha feito alguma coisa no curso de inglês. Eu achei legal, porque eu sabia que meus alunos podiam ir além. E eu aproveitei a ideia, fiz uma adaptada, porque eu queria que eles refletissem sobre algumas questões, né? Porque a gente estava na época de eleição, era a primeira eleição da Dilma, tinha gente que dizia que mulher não podia ser, não podia exercer determinados cargos. A gente precisava pensar um pouco sobre isso. Então, vocês veem que aí eles colocam, eles misturaram inglês com português. Para mim, isso foi o máximo, que tinha alunos lá que se achavam incapazes de fazer alguma coisa. alguns faziam, tentavam fazer as questões sozinhos, outros pediam ajuda, tinha aluno que fazia curso de idiomas, aí o colega, um se juntava com o outro. Então, foi assim, uma coisa muito solidária. Esse cartaz, especificamente, eu conversei com as meninas, foi produzido por três alunas, a partir da experiência de uma delas em casa. A mãe dela era casada com um rapaz, que não era o pai dela, tinha um filho, e esse rapaz, quando bebia, ele ficava muito violento. E teve uma vez que ele foi atrás da mãe dessa menina para matá-la com uma faca. Então, ela, a mãe e o irmãozinho tiveram que se esconder para não ser alvo desse homem. Então, se vocês virem aqui no canto inferior esquerdo, é um questionamento, né? Why the woman have lack heart? na verdade, na explicação, eu lembro que ela disse por que a mulher tem que ser só ela que tem que ser o coração da família? Por que o homem é violento? Então, vocês veem que essas questões de feminicídio estão presentes. Então, é isso que a prática, uma das coisas que a prática exploratória traz, é fazer com que as crianças, os alunos, eles narrativizem suas experiências. se não fosse essa oportunidade de ensinar a igreja, né? E refletir sobre questões de mulher, eu não teria nunca sabido desses episódios, desse episódio que aconteceu com essa menina. E fora outras coisas, porque outras pessoas, outros alunos, ao invés de discutir a questão homem-mulher, levaram para o idoso, levaram para questões religiosas, porque a pessoa não respeita a minha religião. Então, isso era uma coisa tão importante que fomentava a escuta entre eles. Eu lembro de uma que havia uma menina que ela sofria, assim, um certo bullying dos colegas, porque ela se reconhecia como bissexual e ela falava isso apertamente. Enfim, tinha uma série de problemas. E com esse trabalho da prática exploratória ao longo do ano letivo, as escutas foram aumentando a ponto de, na sala de aula dessa menina, eles prepararem uma atividade no final do ano cantando uma música que ela tinha feito uma paródia, uma música de Natal. E eu lembro que a gente gravou em vídeo e mostrou para o All Right um dos eventos de prática exploratória que acontece mais para o final do ano. Então, vocês veem, era a minha tentativa também de partilhar com esses professores em formação no ensino médio esse tipo de proposta, de ensinar e ao mesmo tempo envolver as crianças para entenderem a vida, essa coisa que existe da vida dentro de sala de aula e a vida fora de aula que não estão separadas. Elas estão separadas por uma fronteira, uma parede que é uma fronteira permeável para esses íris e víris de reflexões. Vanessa, era você que ia falar ou Evelyn? Eu ia falar uma coisa também, como que é engraçado que a atividade em que você se inspirou foi um episódio da Luluzinha em que ela questionava o Bolinha por ele não poder chorar, dizendo que o homem não chora. E para mim, na época, no curso de inglês, teve uma outra finalidade. Eles começaram a se questionar por que eles tinham que sair do curso falando inglês e tudo mais. E como que ali naquela escola em que o público é majoritariamente formado por professoras mulheres e que também estavam se construindo ali enquanto mulheres, isso foi tão significativo para elas. Isso aí. Vanessa, você passa o segundo, minha flor. Foi. bom, esse pôster aí já foi produzido por um aluno do curso de letras da Faculdade de Formação de Professores para a disciplina Fundamentos e Prática de Ensino 1. Ele trouxe o questionamento que, segundo ele, vinha tendo assim, desde que ele entrou para a faculdade, porque ele se achava, achava que tinha sido meio que traído, porque ele pensou que fosse aprender inglês na universidade e ele não, era bem assim, exigia-se, exige-se até hoje um certo nível de proficiência da língua para poder acompanhar aulas e tudo mais. Agora, o que eu chamo a atenção é que é uma questão que ele trouxe e que só conseguiu externar, compartilhar e levar os colegas a refletirem quando ele estava no quarto período do curso, né? E ele dizia mesmo que ele estava no quarto período, quer dizer, na verdade, essa matéria é no quarto período, mas ele, como tinha cursado algumas que não precisava de inglês e que o inglês veio depois, já estava um pouco mais adiantado. Então, ele questionava por que que não se colocava no processo seletivo essa informação? Ao mesmo tempo, a gente pensou junto que se colocasse, né? Que era preciso ter uma certa proficiência, os alunos lá de São Gonçalo talvez não se sentissem motivados a tentar, né? Porque São Gonçalo é uma cidade também de uma grande densidade demográfica e muito baixo também, né? Uma cidade com violência. A gente tem aluno que eles são a primeira pessoa da família a entrar no curso universitário, não tem ninguém. E é lindo quando a gente vê na formatura aquelas pessoas bem humildes, né? Muito felizes porque o filho conseguiu terminar o curso. Então, isso me fez pensar sobre a necessidade da universidade dar um suporte para esses alunos para que eles não abandonem, porque senão vai ser... Eles vão começar a sair do curso e vão ser excluídos, né? Me levou a fazer algumas outras questões quando eu comecei a trabalhar com língua inglesa 1. Mas isso aí depois a gente conversa. Vanessa ou Evelyn, gostaria de falar alguma coisa? É interessante, né? Só traduzindo a pergunta, a pergunta é, é um problema começar um curso de língua sem saber inglês? e olha só o primeiro ponto que ele responde, né? É um problema, pois o foco não é o ensino do idioma, e sim o uso do idioma como instrumento de trabalho. Isso me remete ao livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, em que ela fala que nas grandes empresas, né? É exigido o inglês para ingressar nessas empresas, né? E aí a gente vê um baixo número, né? De negros, de pessoas de classe média baixa, né? Ou pessoas pobres, mais pobres, porque eles exigem coisas que muitas vezes nem é usado na empresa, né? Como a questão do inglês fluente. E aí quando se pergunta a essas pessoas das empresas se elas usam o inglês, elas dizem que não. Se nunca, muito pouco, né? Então, às vezes, é colocado umas exigências, né? Que parecem que é pra... Que algumas pessoas, né? Da sociedade não conseguiam ingressar em alguns lugares, né? Então, é a questão da universidade, né? Do curso de inglês, você... Ele acaba deixando aí, né? Colocando pra fora essa problemática, né? Da exigência de se ter o inglês pra entrar na... Em letras, quem quer fazer português e inglês. E isso acaba muitas vezes desanimando muitas pessoas, né? E às vezes impedindo mesmo que entre, como você falou. Impedindo que entre o que a pessoa às vezes quer fazer, porque gosta de ouvir música em inglês, né? Porque gosta de ver séries. Tem aquele interesse já que esboça alguma coisa, escreve, né? A gente tem muitos escritores nas nossas escolas que muitas vezes não conseguem aparecer, né? Mas aparecer num bom sentido. Eles ficam lá escondidos, né? Por não terem oportunidade. Então, assim, se isso, né? Fosse... Se houvesse uma mudança nesses requisitos, né? Eu acho que teríamos muito mais incentivo das pessoas até mesmo de São Gonçalo ingressarem no curso de letras, né? Talvez. interessante, Vanessa, é que esse professor em formação, além disso, está pensando até nas falas do próprio professor, né? Porque às vezes somos nós também que fazemos essas falas, né? De que o aluno tem que aprender a falar, né? Nós ali em formação já estamos muitas vezes já nos cursos de idioma reproduzindo essas falas. Então, é um espaço também para ele pensar sobre o que ele faz e também reconhecer o quão importante é para ele como professor de língua também continuar estudando essa língua, né? Sim. É porque é curioso, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na universidade eu já sabia inglês, né? Tanto é que eu acabei sendo monitora na universidade em que eu estudei e para mim a língua ali realmente era só aprender mesmo, só falar, não tinha nenhum sentido reflexivo, eu não refletia sobre a língua naquele momento, né? Então, assim, para mim é muito importante quando eu me encontro com a prática exploratória porque eu preciso, na minha sala de aula, para mim não ser, não adianta eu saber inglês para caramba, eu ser fluente na minha sala de aula, né? Eu precisava saber ensinar aquela língua, né? E como que eu poderia ensinar os meus alunos de uma forma que fosse significativa e fizesse sentido para eles. Não adianta chegar lá e eu colocar duas opções para eles e aquilo ali, aquela língua não fazer sentido algum, né? Ele não puder falar da realidade dele, falar, no meu caso, de Japeri, né? Se eu perguntar para ele Where is London? Onde fica London? What do you know about London? Onde é London? Né? Agora, se eu perguntar What do you know about Japeri? Né? E aí ele vai se encontrar nessa língua, nessa aprendizagem, né? E isso que é o mais delicioso da prática exploratória. É, eu acho que você está falando uma coisa muito importante porque quem vai ser professor da língua, ele tem que construir alguma proficiência, né? É claro que é uma coisa complexa. Quando ele entra na universidade, ele precisa de um suporte se ele não tem essa sua proficiência. Porque ele pode conseguir, ele vai conseguir e a gente tem que mostrar para ele que ele pode, né? Ou lembrar, porque às vezes a pessoa está tão, assim, constrangida por tanta coisa que fica achando que é incapaz, mas ela não é. Eu acho que a gente precisa dar essa força. Vamos para o próximo? Esse aí também foi construído por um aluno que ele estava estudando língua inglesa e tinha conseguido, se eu não me engano, fazer alguma disciplina de metodologia, né? Então, a gente, o que chamou a atenção a gente, porque as meninas me ajudaram a escolher alguns pôsteres, é como esse professor a informação, ele está atravessado pela violência. Ele reconhece que o Rio de Janeiro, embora ele, porque ele era de São Gonçalo, né? Mas São Gonçalo e Rio são muito próximos, então, a reflexão dele envolveu a cidade do Rio de Janeiro também. Continua linda, assim, a cidade, né? Assim como Niterói, né? E São Gonçalo tem uma vista para o mar muito bonita, mas ele estava chamando a atenção, como é que se pode, né? Você está na sala de aula com tantos episódios de violência ao seu redor. Então, isso já acende uma luzinha amarela, porque o aluno que está com a gente na sala de aula, será que a gente tem um espaço de escuta para saber o que ele está trazendo? Muitas vezes, o que é considerado desinteresse, falta de atenção, pode vir de algum drama vivido e não partilhado, né? É só ver as perguntas que ele fez. Você já deixou de ir à aula devido à violência? A gente que trabalha lá em São Gonçalo, a gente já teve suspensão de aula na universidade por conta de violência. O legal é que ele traz, se a gente pensar na perspectiva imagética, a forma como ele colocou, do lado esquerdo, todo um cenário de violência e do lado direito, alguma coisa que já mostra, já é mais inspirador, é liberdade. A gente tem um morrinho, é que eu não sei se dá para ver, mas esse morrinho é feito de palavras em inglês e em português. Tanto violence, prejudice, racism, quanto love e outras palavras mais positivas, né? Tanto em português quanto em inglês. E tem uma bandeira branca, porque é isso que a gente precisa. Mesmo nesses tempos pandêmicos, a gente tem ouvido falar, infelizmente, de episódios de violência de várias formas, inclusive dentro dos lares com episódios de feminicídio. Então, isso tudo, mesmo nesse estar à distância, a gente pode estar com um aluno online, mas a gente não sabe o que ele está vivendo. e, Isabel, teve essa sensibilidade. Fala. Então, é muito significativo também, é um símbolo do Rio de Janeiro, o morro, o morro com as palavras. Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, o que mais temos são morros, mas existe o morro que a gente sobe para o nosso deleite, para ver uma imagem linda do Rio de Janeiro e há um morro que a gente desce enfrentando vários problemas nessa descida, e que pode ser o nosso aluno. Então, ao descer no caminho de casa para a escola, ele pode ter chegado à escola sem ter comido nada, por não ter tido comida em casa, ele pode ter chegado, acabado de ver uma violência acontecendo até mesmo dentro da sua própria casa ou mesmo no caminho, porque isso daí a gente sabe que acontece até mesmo com nós, professores. Às vezes acontecem coisas no nosso caminho que a gente chega na escola desesperado, que não consegue dar aula. e às vezes o nosso aluno vê esse tipo de situação cotidianamente e como que a gente vai ensinar a esse aluno que acabou de ter esse trauma ou esses traumas diariamente na vida dele. Então, às vezes a gente tem aquele aluno quietinho, aquele aluno que faz muita bagunça e talvez, quase sempre, tem um motivo por ele ser tão quieto, tem um motivo por ele ser tão bagunceiro. E como a gente vai aproximar esse aluno e essa realidade do que a gente ensina dentro de sala de aula, como a Isabel conseguiu através do poster aproximar, trazer a reflexão sobre essa violência. Eu acho que é interessante, Vanessa, também pensar nesse professor periférico, que muitas vezes a gente pensa nas situações de violência que ele vai enfrentar após a universidade, atuando em alguma área de risco, enfim, pode ocorrer de ser expectativa de algumas pessoas. Mas ainda, durante a formação, como a Isabel falou, ele passa por esses episódios, ali na faculdade de formação dos professores, como um colega já colocou aqui, quantas vezes nós não tivemos que sair da faculdade porque a faculdade fechou. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se preocupar com a nossa formação, com as questões de língua, literaturas, os próprios estágios, a gente ainda precisa enfrentar tudo isso nesse percurso. É mais uma fronteira que a gente precisa atravessar. Com isso, a gente consegue trazer muita coisa que os parâmetros curriculares nos colocavam que deveríamos trazer como sistemas transversais, por exemplo. O professor não precisa fazer esforço, basta abrir o espaço que os alunos trazem. a gente começa a pensar sobre essa vida. Bom, esse último pôster aqui foi produzido por um aluno em inglês 1. Quando ele entrou para a faculdade, ele já estava atuando como professor de primeira a quarta série numa escola lá de São Gonçalo. Quando esse tipo de trabalho com a prática exploratória, como eu falei, sempre foi feito e muito mais quando eu comecei a trabalhar com o inglês 1. Eu pedia que eles construíssem, a gente estudava biografia, autobiografia, que é para fazer com que eles começassem a produzir textos em inglês, mas que tivesse algum sentido para eles, como a Vanessa colocou, no tempo, para eu entender um pouco mais quem era essa pessoa que estava comigo ali, a sua escolha, e a gente começava a trabalhar textos de prática exploratória e o combinado é que nós teríamos uma sessão de posters mais para o final do período, naquele jeitinho prática exploratória, com bolo, cafezinho, um suco, biscoitinho e a gente ia trocar ideias. Então, o que vocês veem aí é assim, um momento de abertura desse menino para falar das suas questões que estavam incomodando já naquela vida que ele estava trazendo para a universidade. Ele disse, ele contou que um aluno viu que ele tinha um porta-lápis com um unicórnio, perguntou para a pessoa por que você tem um unicórnio no seu porta-lápis, esse porta-lápis dessa cor com um unicórnio, isso é coisa de menina. Então, e ele, pelo que ele falava, ele fazia um bom trabalho na escola, mas ele não podia ser ele mesmo. E isso era uma dor, era um sofrimento que ele estava trazendo também para a universidade. E ele sentiu naquele espaço o acolhimento para se colocar. E como eu falei, que aconteceu na escola do ensino médio, toda vez que a gente faz esse trabalho com prática exploratória, por isso que a gente diz assim, a gente não trabalha para mudar, a gente não trabalha para resolver a vida de ninguém, mas as transformações vão acontecendo, as escutas, as parcerias, como um coração acolhe o outro. Eu lembro que uma vez numa mesa do Cláfio, que a gente foi apresentar um trabalho e a Inês estava, ela convidou uma professora para fazer o debate dessa mesa e exatamente eu tinha apresentado, eu, Gisele e Renata, a questão mais do afeto nessa formação. Essa professora falou que achava interessante, mas não sabia como a universidade podia tomar para si essa responsabilidade de trabalhar esse processo formativo e ainda dar conta das questões emocionais que os alunos traziam. É claro que a gente não tem resposta, mas alguma coisa que a gente sempre fala, Inês fala e tudo, que é uma coisa assim meio terapêutica quando a gente fala com isso, sobre as questões, eu acho que a gente se entende mais, a gente entende mais o outro ser humano, por isso que a Vanessa achou, ah, por quê? Eu vou estar com professoras, doutoras, isso é uma coisa assim que você título deixa para lá. Somos humanos, é isso que nos move, que nos aproxima. E a prática exploratória tem permitido muito isso para muita gente. É claro que a prática exploratória é um caminho, existem outras pessoas com outras possibilidades, fazendo coisas também muito legais e que a gente consegue travar um diálogo, mas para nós é o que tem nos ajudado, que tem nos encaminhado, né? E isso é o que tem ajudado também muitos de nós a construir as nossas aulas, né, Vanessa? Com certeza. E assim, essa atividade, esse poster, né, que do unicórnio, mostra uma forma de emancipação, né, que o aluno teve, uma oportunidade de fala, provocou a refletir, a emanar os afetos, né? E eu tenho certeza que depois desse poster, depois dessa apresentação diante de toda a turma dele, com certeza a relação, né, se tornou muito mais próxima com os colegas de classe, né? Porque ele começou a ser ele, né? Ele começou a falar, ó, tô aqui falando quem eu sou, tomara que vocês me aceitem, né, depois disso. E assim, como é que foi esse processo, né, Isabel? Você pode falar melhor que você estava nessa sala de aula, mas eu acredito que tenha sido de aproximação nesse momento, né? Ah, com certeza. Até porque outras pessoas na sala de aula também partilhavam desse sentimento, né? E aí o que eu acho legal, assim, também frisar, é como, quando os alunos são chamados, né, a fazer planejamentos de aula, normalmente em Fundamentos 1, que eles não têm que fazer obrigatoriamente um planejamento, mas eu desafio, né, convido e convoco, e eles podem escolher o que eles quiserem. Normalmente eles começam com um tema gramatical, simple present, adjectives, pronouns, aí a gente, o combinado é o seguinte, conforme o semestre vai caminhando, que a gente vai lendo sobre prática exploratória, pedagogia decolonial, letramento crítico, metodologia, uma série de coisas, eles vão revisitando o planejamento. Então, por exemplo, um aluno que estava trabalhando, propôs inicialmente, nationalities, falando sobre as nacionalidades, vamos dizer, mais hegemônicas, France, French, Spain, Spanish, England, English, America, American, quando muito tem um Argentinian, Brazilian, ele foi refletindo tanto, ele e a parceira dele, que normalmente eu peço que eles façam em duplas, e que eles comentem, tentem colocar gêneros diferentes, trabalhem com coisas de internet e tal, as nationalities que eles passaram a focar no planejamento final eram de países da África, coisa que normalmente ninguém trabalha. Por quê? Porque era para colocar em evidência quem estava à margem. Eu vi que no site alguém falou, escreveu alguma coisa sobre Paulo Freire, com certeza, não há docência sem dicência e não tem docência sem o afeto, sem o amor. Então, quando você também consegue abrir o olhar para quem está à margem, né? Isso é muito bom, porque você vai começar a desconstruir. Margem por quê? Somos humanidade, né? Agora eu estou vendo, Vanessa, a sua atividade. Fala aí sobre ela. Sim. Só deixando aqui, claro, quem mora em Japeria, é Japerian, ok? Ok. Olha só, essa atividade que está aparecendo aí para vocês, eu, na verdade, né? Começou através, na verdade, é um ponto gramatical das atividades autorreguladas. Quem é do Estado, professor ou professora do Estado do Rio de Janeiro, vai saber do que eu estou falando, né? Então, já começa pelo nome, que seriam atividades autorreguladas, né? Como é que acontece esse autorregular, né? Para o aluno. Então, eu parti do conteúdo, que seria as perguntas diretas, ou as yes, no questions, em que eu levei uma música, né? Que se chama Where is the Love? Do The Black Eyed Peas, em que eu pedi que os alunos tirassem dessa música as yes, no questions, ou as perguntas diretas. Isso foi uma atividade através da plataforma online, né? Que eu nunca imaginei que o que eu aprendi na FFP, né? Através da Praça Exploratória, eu cairia com umas luvas, né? Nesse momento aqui de aula online. Então, eu queria, eu comecei a me perguntar, lembra que lá na minha especialização eu me perguntei por que o meu aluno quer aprender inglês? Agora eu me perguntei por que o meu aluno quer aprender inglês na pandemia, né? Então, assim, essa distância que a gente tem tanto falado, né? Nossa, mas eu estou longe do meu aluno, mas quase ninguém participa. Então, eu pensei nessa atividade como uma forma de estar mais próxima do meu aluno. E quando eu recebo essas respostas em que eu pedi que fossem respostas pessoais, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir esse aluno falando. Mesmo nesse caso, como aluno de primeiro ano do ensino médio, eu não lembro do rostinho dele, porque a gente teve muito pouco tempo juntos, mas eu já consigo ver quem é esse aluno através dessas letras aí digitadas, em vermelho, em verde, eu consigo, parece que, dialogar com ele, sentir um pouco esse aluno. Então, eu não simplesmente coloquei lá, olha, pega a pergunta e vocês têm duas opções, yes, I can, or no, I can't, or yes, I would, or no, I wouldn't. Não, sejam livres e respondam o que vier do seu coração. Então, quando ele responde a pergunta, nós não podemos nos dar bem, que é can't we all just get along, ele responde sim, nós podemos, nos dar bem, todo, a humanidade, mas com todos os conflitos, guerras e preconceito, é muito difícil. Então, olha o que já passa na cabeça dos nossos alunos de primeiro ano, a gente pode se dar bem, mas olha só tudo que está acontecendo no mundo. Pode ser que daqui a algum tempo, ele já tenha uma resposta diferente a essa pergunta, mas assim, poder me aproximar, poder fazer esse aluno refletir, ter fala, colocar sua opinião, para mim, assim, torna esse momento tão angustiante, que é de aula, ensino remoto, ensino online, mas é mais aliviante, mais tranquilo. E acho que assim, vão me falar, mas poxa, nem todo mundo tem acesso. Quando a gente pensa que eu, professora Vanessa, só sou eu, só sou professora porque eu tenho outros professores, porque eu tenho os meus alunos, porque eu tenho a coordenação, porque eu tenho a direção da minha escola, quando a gente trabalha juntos, quando somos, eu acho que a gente pode tornar esse momento um momento mais próximo, sim, quando a coordenação procura através de um telefonema, procura através do Facebook, procura através do WhatsApp, nós mesmos, se pudermos conversar com o aluno, poxa, se a gente estiver achando muito distante, faça seu número para a gente conversar. então foi através de entender que eu e meu aluno nós podemos aprender e eu posso ensinar algo tão significativo, eu posso ouvir esse meu aluno e aprender tanto através de sua fala, foi que eu consigo estabelecer uma relação muito próxima com a minha aluna que está aqui presente hoje, que é a Gabriela. A gente conversa sobre tudo, eu tenho o WhatsApp dela, a gente bate papo, ela está super desanimada nesse momento, inclusive, está querendo parar de fazer as atividades online, eu falo, não, Gabi, você tem que seguir, vamos embora, você tem que fazer, e a gente lê livros, a gente lê livros juntas, então, assim, é muito recompensador, é muito gostoso poder ter essa proximidade com o aluno, é muito aliviante. É, e você está falando muito da sua experiência de professora e de alguma coisa que você começou na especialização, agora, Evelyn, e você, que começou a sua formação desde o, da graduação, né, que são dois momentos diferentes, né, a Vanessa já tinha uma formação e você estava começando, você foi minha primeira bolsista de iniciação científica, você, junto com o Dieguinho, né, Karen e tal, começaram, deram nome ao NEP, conta pra gente como foi. Eu achei interessante ali a forma como a Vanessa também usou a plataforma, né, uma ferramenta que a gente não domina pra, né, continuar planejando pra entender, isso é o mais interessante, né, por entender que ela não consegue fazer isso sozinha. Então, por mais que a gente tivesse ali, né, atividade autorregulada, que teoricamente é autorregulada porque a pessoa faz sozinha, né, ela conseguiu pensar numa estratégia de envolver a todos. e diferente ali da Vanessa que teve esse contato ali na pós-graduação, acho que a Val quer falar. Fala, Val. Não, eu tô aqui sem saber como, mas são oito horas e assim, peço muitas desculpas, mas a gente vai agora abrir um espaço para as perguntas e comentários. Fica assim, esse prazer de partilhar esses momentos, um gostinho de quero mais também é legal, né, tem muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir. Pensando nas perguntas e nos comentários, a nossa primeira pergunta já vai nos convidar a uma reflexão sobre a escola e a prática exploratória. O Douglas do Carmo Araújo pergunta, comenta e pergunta, envolver os alunos nas atividades de aula ainda é um desafio para o professor. Temos que, com realidade, para elaborar estratégias de ensino. Como a prática exploratória pode nos ajudar com isso? Não, tentar trabalhar para entender. Então, vou aproveitar que a fala estava comigo para tentar responder um pouquinho. Ótimo. como a Bebo falou, a minha formação ali foi toda na prática exploratória até o momento da gente pensar no NEP, muito motivados pelo que a gente pensava ali, com as leituras que a gente tinha sobre identidade e tudo mais, mas a gente percebeu que em algum momento o que ligava a gente era mesmo um afeto. Então, eu acho que o que, como a prática exploratória pode ajudar, não sei, a nossa preocupação na época era o que ia ficar para o outro, no momento em que a gente fazia as pesquisas e que a gente refletia sobre a nossa formação nos nossos projetos de pesquisa. Mas eu acho que o mais interessante é sempre tentar envolver, ouvir esse aluno. O meu olhar exploratório me ajuda a partir do momento em que eu considero que o outro também planeja aquela aula comigo, não sou eu que sou a professora da turma que estou sempre ali tendo que ter esse controle. então eu acho que a partir do momento que você propicia momentos de oportunidade de aprendizagem, tanto para o professor, para você, porque a gente sempre tenta pensar no outro, no aluno, mas considerar que você ali também é aprendiz e que ele também tem muito para te ensinar. Eu acho que a questão fundamental é o seguinte, você está na sala de aula, você tem conteúdos a trabalhar, você está em uma instituição, isso você não pode fugir. Mas como você está falando, Evelyn, essa escuta é muito importante para a gente ver como a gente pode agregar uma coisa a outra, que atividades eu posso planejar para que meu aluno tenha um espaço para se colocar, para que ele pense sobre as suas questões. Eu lembro que, se eu não me engano, foi um aluno da Val ou da Solange que questionava por que tinha que usar aquele uniforme do município do Rio de Janeiro, que na época era um uniforme laranja, esteticamente horrível. você pode pensar, poxa, mas isso aí nada a ver. Não, para ele tudo a ver, porque ele sofria bullying quando pegava ônibus e tinha que estar com aquele uniforme. Então, se você não leva em consideração essas questões que para você adulto pode ser pouco, mas para ele adolescente é muito, é constrangedor, né? Então, eu lembro a própria Val com aqueles posters que vocês já viram, né? Dos fantasminhas e tudo mais. Então, é essa oportunidade de escuta que vai nos levando a fazer coisas, a planejar coisas que aí a gente não controla o aluno. Eles se autorregulam, né, Val? Eles vão caminhando de uma forma que eles viram parceiros do professor. Eu lembro que tinha aluna minha que perguntava assim, como era um curso normal, né? Aquilo que eu falei a vocês, eu cantava aquelas musiquinhas que todo mundo sabe, roll, roll, roll your boat gently down the stream. Ah, elas adoravam. Aí teve um grupo uma vez que falou, professora, a gente pode fazer isso aí numa batida de funk? Eu falei, pode, mas eu falei, mas aí para vocês fazerem com batida de funk vai ter que ter coreografia. Ela, opa, eu falei, é. E eu falei, então na aula que vem pode ser? Pode. E foi uma felicidade, todo mundo sabe, dançando roll your boat na sala de aula, funkeado. Aprenderam inglês, ficaram felizes e todo mundo no meu parceiro, não tinha ninguém brigando, nem gritando na sala de aula, sabe? Mas eu não fiz pelo controle, eu fiz porque eu senti que eles queriam. E estava bom. Né, Val? Olha só, gente, a Beatriz Lacombe pergunta, vocês já tiveram algum momento em que não conseguiram lidar com as questões trazidas pelos alunos? Estou adorando as experiências, mas às vezes me questionam o que faria se a questão de um aluno fosse rejeitada ou minimizada ou criticada por outros? Olha, eu não sei as meninas, mas até hoje eu acho que, assim, foi quase uma saia justa, mas foi uma coisa tão legal que foi quando um aluno perguntou por que que a turma, por que o pessoal não respeitava a religião dele e as outras pessoas que fizeram o post com ele, porque eles eram profitentes de uma religião de matriz africana e a maioria dos colegas da sala de aula eram evangélicos e a gente sabia que tinha isso mesmo. Então, eles fizeram, assim, uma fala comovente de como eles sofriam. Eu fiquei preocupada porque eu não sabia qual ia ser a reação e a gente poderia ter sido uma reação diferente, mas o que a gente teve foi escuta. A coisa meio que diminuiu, não vou dizer que acabou, sabe? Mas eu acho que quando eles ouviram como os colegas sofriam, entenderam, ouviram os colegas falarem, não sei se entenderam sobre os fundamentos da religião deles, isso foi muito positivo. Agora, não sei se fosse numa outra turma, se a gente teria o mesmo encaminhamento, né? Cada espaço tem um espaço, a gente não tem como, enfim, a gente não tem resposta, né? Mas, assim, essa foi a situação mais difícil que eu passei. É, porque talvez não tenhamos como resolver os problemas de uma vez só, né? Ou todos os problemas, mas eu acho que a palavra-chave é ouvir, né? Dar espaço pra ouvir. Eu tenho uma experiência muito interessante quando eu faço roda de conversa sobre o bullying, né? Que eu coloco 40 alunos em uma roda dentro de uma sala e aí eu peço que eles comecem a falar sobre o que os incomodam, né? Sobre os apelidos que chamam e aí eu levo o microfone e tudo e aí coloco o pessoal pra falar aí eles falam que não gostam porque me chamam de que eu tenho um mau cheiro, tal, e aí eu falo mas quem é que tá te chamando de que? Ah, todo mundo. Mas é quem é mais que te incomoda? Então eu coloco assim, um pra falar mesmo pra desabafar com o outro. Aí o outro vai, não, é fulano, aí fulano, você sabia que você estava magoando o seu colega tão profundamente dessa maneira, né? Então ambos têm a chance de falar, né? O que tá se sentindo mal e o outro que às vezes eles fazem essas piadas e eles não estão sabendo o quão profundamente estão afetando seus colegas, né? Então eu acho assim, hoje como a gente faria isso online, né? Na verdade hoje talvez a gente que mais encontre possa ser o cyberbullying, né? O que já acontecia antes, mas hoje o cyberbullying pode vir à tona e teríamos que pensar em estratégias de ouvir esses alunos, né? Mesmo a distância, né? Eu acho que a palavra que fica é dar espaço pra ouvir, né? Nós temos alguns comentários também o da Gisele Gisele Colombo A educação é um ato de amor por isso um ato de coragem Freire A prática exploratória é uma questão de amor A Bárbara Belanga também comenta A tal formação é para toda a vida Enquanto estamos vivos estamos em construção Perfeito Nós temos aqui uma contribuição Eu estou dar Espera lá só um minutinho Vanessa falou desses nossos tempos, né? A professora Beatriz Barreto aqui da PUC comenta e pergunta Durante muito tempo as avaliações foram usadas mais como instrumento de controle e promissão do que como oportunidade de formação e reflexão Mas a pandemia tem bagunçado um pouco esta forma de controle Como saber se os alunos estão rolando? Como ameaçá-los por reprovações futuras quando um dia é vivido de cada vez? Será que temos aí uma oportunidade para repensar o papel das avaliações nas diferentes formações e para repensar o que motiva os alunos a irem as escolas? Ah, com certeza Com certeza Algum tempo eu tenho repensado não só no processo formativo mas assim dentro da escola e o que eu tenho encorajado meus alunos que já estão trabalhando a fazer e quando é possível que às vezes não é como a gente está pensando a avaliação Avaliar para quê? Na universidade eu tenho feito coisas do gênero na aula de inglês por exemplo o texto da prova de inglês eu peço que eles se dividam em grupos e eles escolham um texto e proponham perguntas sobre aquele texto questões e que eles tragam para a aula então na aula eles têm que apresentar o texto tudo isso em inglês por que escolheram o texto que questões eles pensaram e aí a gente acaba elegendo que texto poderia aparecer na prova normalmente eu uso algumas das questões eu digo pode ser normalmente eu adapto as questões mas eu estou fazendo de uma forma para desconstruir a prova enquanto esse elemento de teste e que chega a matar uma parte do aluno porque ele fica desesperado com a prova então se o professor na sua formação já pode passar por um processo de pensar a prova em que ele é participativo em que ele faz sugestão poxa isso aí também pode ser levado para a escola e a gente repensar para que serve a avaliação avaliação não deve servir para ninguém ficar triste desesperado com a nota deve pensar assim para que eu estou fazendo essa prova isso vai me ajudar a chegar aonde então eu acho que nesse momento pandêmico a situação deveria ser assim agora é claro que a gente não é só uma questão da instituição é uma questão de paz também porque tem pai que acha que a prova tem que ser conteudista ao máximo tem que ser aquela prova tão difícil que nossa quase que a criança não consiga fazer então a gente precisa de uma educação para a família também para rever seus conceitos sobre escola conteúdo e avaliação minimamente quer dizer é como eu penso sabe eu acho que como professor também desculpa Vanessa também considerar as outras coisas que o aluno pode aprender até sobre a vida e não só sobre o conteúdo considerar que esse momento a gente também o contexto sócio-histórico também está influenciando está acontecendo então a gente também precisa entender que o outro é humano que nós também então e pensar nesse momento que estamos vivendo o que seria interessante quantas coisas além do conteúdo essa pessoa não está aprendendo pois é pois é e assim eu acho que seria uma fronteira mais uma fronteira atravessar né ou enfrentar porque a palavra avaliação ainda tem muito peso para os nossos alunos né parece que eles ainda esperam pela avaliação até mesmo agora nas aulas online teve uma aluna que não está fazendo atividade de quase ninguém só que ela aí a mãe né a mãe ligou para a escola e falou ela só fez a da professora de inglês só fez a avaliação porque eu acho parece que eu fui uma das únicas pessoas que coloquei a palavra avaliação então ela viu aquela palavra muito forte então ela se achou no dever de fazer aquela avaliação que ia ser sério não deixa eu garantir essa avaliação então acho que é um processo vai ser mais aí um caminhar um processo que a gente teria que passar nessa questão da avaliação é desconstruir essa avaliação para a prova não é avaliação quer dizer estudar para a avaliação da prova é estudar para a vida é o que eu falo para o meu filho que ele ficou preocupado porque ele tirou acho que seis e meio na prova de matemática que ele teve aí eu falei mas meu filho você entendeu você sabe as questões que você não entendeu você falou com a professora porque para a mamãe a prova é isso é para você ver o que você precisa rever porque você está estudando matemática não é para estudar só matemática como isso vai se refletir na sua vida você vai saber fazer a continha com dinheiro não é para isso eu acho que deveria ser o que eu vou fazer desse conteúdo a gente estudar para fruir também é bom mas também tem o que que isso está me ajudando na minha vida de cidadão juntar tudo isso na complexidade e não estudar para eu ser avaliado porque aquela nota diz o que eu sou aquela nota não diz o que eu sou não diz exatamente não diz mesmo isso olha só outro ponto que surgiu é sobre a proficiência o Rubens pergunta estou percebendo que a PE tem um conceito particular diferenciado do que é ser proficiente numa língua é isso? se for qual? eu não acho que seja uma diferença do que seja proficiência eu acho que a gente trabalha é com o que as pessoas trazem para construir a partir daí porque a gente sabe que professor de língua ele vai ter que ter minimamente uma proficiência naquela língua senão ele não é professor daquela língua você não pode só estar com o aspecto metodológico afinado e você não ter nada da língua para ensinar não é? o que a gente talvez não tenha deixado muito claro é que por exemplo lá na na FFP a gente tem muito aluno que consegue passar pelo exame objetivo o vestibular quando chega ele precisa de ajuda e muitos estão pedindo ajuda a professora Gisele por exemplo ela está montando um trabalho agora para conseguir dar suporte aos alunos quer dizer agora eu não sei como vai ficar por causa exatamente da questão online eu já tive monitores que me ajudaram em inglês um dando suporte eu não sei se o Diego está aqui com a gente hoje mas ele e o Kleber me ajudaram muito se alguém até se interessar tem um texto que eu escrevi com a Inês sobre letramentos e a gente relata uma experiência em que ele para colaborar com os colegas a construírem proficiência ele partiu como professor exploratório de uma situação de racismo que ele presenciou para fazer os colegas pensarem sobre racismo inclusive naquele espaço institucional naquele campus e foi uma coisa linda ele trouxe textos da internet fez dinâmica na sala de aula usou sob a minha supervisão ele construiu atividade pedagógica com potencial exploratório os alunos fizeram pôsteres sabe e todo mundo trouxe a sua experiência até porque na nossa sala de aula tinha muitos meninos meninos e meninas negros que viviam aquilo cotidianamente mas que não tinham parado para pensar né então ele fez um trabalho para construir proficiência com eles né a partir de alguma coisa significativa foi o Rubens que perguntou foi isso Rubens eu não sei se eu respondi a sua pergunta né o que a gente está falando é construir com o aluno essa proficiência porque depois o aluno vai passar por exames né para ser professor do estado do município do município do rio já teve prova oral vocês podem querer fazer determinados exames de proficiência e tem que ter uma proficiência assim o que eu estou querendo dizer que não precisa se desesperar se dê também a oportunidade de aprender né e eu concordo que a instituição também tem que prover meios de ajudar os alunos que chegam sem essa proficiência desenvolvida isso acho que nós só temos tempo para mais uma pergunta e breve infelizmente a Beatriz Marcel pergunta se o ser humano é um ser social por que a formação escolar convida a competição e ao individualismo como o trabalho para o desenvolvimento muito da prática exploratória subverte as cadeiras infeliradas as comparações de nota etc eu não sei se as meninas querem me ajudar mas eu penso o seguinte isso é uma questão quase que secular né tem a ver com a forma como a sociedade se estruturou influência do capitalismo né daquela ideia de que você tem que competir se a gente pensar naquela ideia do self-made man americano né você se faz você se constrói você tem que ser melhor que tem a ver dentro de uma perspectiva de darwinismo social eu acho que se a gente acredita que é diferente a gente encara e trabalha para desconstruir isso não é fácil porque a gente conhece todo mundo aqui conhece instituição eu conheço eu infelizmente eu soube de uma instituição aqui em Nova Friburgo que segundo uma pessoa me falou eles disseram que não vão passar trabalho em grupo não porque a questão não é assim ficar fazendo trabalho em grupo para um colaborar você tem que resolver você tem que sabe fazer então o que a gente faz é um trabalho de formiguinha né nos entre lugares nas fronteiras a gente vai começando a fazer a criança questionar o adolescente questionar para ver se sensibiliza porque eu não vou mudar a cabeça do outro mas eu posso construir espaços de reflexão e discussão em que essas questões podem ser colocadas eu lembro de um texto que eu li sobre emotional scaffolding andain emocional eu esqueci o nome do autor depois alguém quiser eu até relembro que ele fala é um professor de história ele ia falar sobre a questão do escravo negro né nos Estados Unidos sobre a necessidade da 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 libertação daqueles escravos e tal só que ele percebeu que com a cabeça dos alunos que ele tinha ele não podia falar sobre aquilo diretamente o que ele fez ele começou ele construiu uma situação dos alunos refletirem sobre situações de escravidão de preconceito de uma série de coisas num contexto distante e fez com que eles questionassem aquilo ali refletissem sobre aquilo se aquilo era justo enfim depois de isso feito ele veio para a realidade dele então eu achei que ele foi muito exploratório aí sabe ele provocou uma reflexão e depois trouxe para o aqui e agora dos meninos e a abertura dos alunos para entender para discutir de uma forma assim que não fosse preconceitosa foi muito maior então eu acho que são questões como essa que a gente precisa fazer e a prática exploratória eu acho legal que a gente diz assim que a gente não quer mudar até porque eu não sei que eu vou mudar eu não posso dizer que eu vou mudar pessoas que tem suas cabeças tem suas crenças tem tudo seu mas eu posso colaborar para o diálogo para a reflexão para a transformação porque a prática exploratória ela é plural ela permite a gente transitar por vários espaços pensar muitas coisas né ela é sustentabilidade se vocês virem é só pensar em Vanessa Evelyn e as pessoas que estão aqui mas não falaram do seu percurso formativo e do que estão fazendo hoje ela é plenamente sustentável porque a gente vai envolvendo as pessoas e a gente acredita no que a gente faz ela escuta e ela faz assim uma formação do professor para o protagonismo né não é um professor para se render escutar o outro e só dizer amém a gente é um pouco subversivo no sentido no bom sentido né e para compreender também que lugar que a gente está quais são as nossas forças quais são as nossas fraquezas porque nós somos humanos como eu já falei né e eu penso também que a prática exploratória se alinha muito àquela questão do Boa Aventura Souza Santos quando ele fala da ecologia dos saberes ela permite que várias epistèmes né a episteme daqueles que estão à margem seus saberes sua cultura tanta coisa bonita ela saia da margem e vá para o centro ela seja olhada e olhada com respeito né isso é muito bom porque aí a gente vai abrindo espaços para mexer as cadeiras sair da fila né e ver que todo mundo tem muita coisa a fazer tem muita coisa para oferecer e para dar eu acho que no fundo no fundo que move os educadores né educadores de verdade sejam eles exploratórios que trabalhem com outras vertentes é que a gente quer que o ser humano seja respeitado tudo que a gente ensina no fundo no fundo é para isso é educação para o bem é educação para o crescimento é educação para a felicidade para a alegria por mais que o Bebel e o Inês falem que qualidade de vida né não é só coisa boa meninas pode ser alguma coisa legal que a gente se depara mas a gente acaba indo por aí a gente reconhece que às vezes a qualidade de vida não está legal às vezes não é o que a gente está dizendo qualidade de vida não está legal mas o que a gente pode fazer para que ela fique legal né por esses gestos de escuta e de humanidade eu não sei se Evelyn e Vanessa querem completar alguma coisa é eu ia falar exatamente isso primeiro entender que dentro de um imaginário às vezes é o professor que dita ali também a regra né então quando a gente propicia esses momentos né essas oportunidades para que todos repensem esse nosso lugar entender que estamos sempre em formação né nesse processo de formação continuada disposto sempre a aprender não só os conteúdos dignos das nossas disciplinas mas também de todas as outras né e principalmente sobre o outro então eu fico pensando na minha experiência como diretora adjunta hoje né em que a gente também é responsável pela formação de outros professores né de propiciar esses momentos de escuta para tentar ouvir receber os estagiários que chegam das universidades para acolher esse professor em formação para tentar fazer com que eles também possam colaborar para a nossa escola né então eu eu acho Bia em relação a essa pergunta sobre a própria hierarquia ali a competição eu acho que a gente deixa de estimular essa essa competição quando a gente também se coloca ali como aprendiz e tenta primeiramente tentar baixar um pouco essa primeira hierarquia que já é ali da escola né da direção ou do professor né para os alunos e até para a comunidade né para o outro para os responsáveis enfim muito lindo gente eu fico novamente triste mas nós vamos ter que encerrar com essas palavras inspiradoras esse momento mágico que hoje compartilhamos vou lembrar da nossa próxima roda de conversa conversa oficinada do dia 22 não percam façam suas inscrições também temos aqui o aviso da gravação da roda de conversa que ficará disponível no canal do youtube da prática exploratória e da cce educação continuada porque muito obrigada a todos parabéns valeu obrigada pessoal obrigada pela paciência e pela escuta beijos gente obrigada beijos beijos